Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Evil Lentz. Bora lá, tá falando pra fazer aqui ó, falar com os camarada aqui ó, vamos ver qual vai ser a missão de hoje. Mate 15 xamãs lagarto, beleza? E vou aproveitar aqui galera, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê cara? Aqui ó, vou aproveitar aqui e botar as tarefas diárias também. Vou botar aqui ó, encontre e destrua 6 estátuas malignas, beleza, vai ser esse aqui ó. Vou aproveitar aqui que estão me chamando, já vou aproveitar lá, vou ajudar eles e bora fazer essas missões aqui ó. Rapaz! Rapaz! Já foi. Bom, é o seguinte, não tá aqui, eu tô longe das tarefas, aqui ó, o camarada que eu ajudei aqui ó, pediu pra ser amigo dele, beleza. Ó, ele já meteu o pé ó. Então acontece, é, deixa eu voltar lá pra, pra aldeia. Porque aqui já tá perto aqui do... Eu saindo aqui da aldeia já fico mais perto. Bom galera, é o seguinte cara, é, eu vou fazer como eu faço nos outros vídeos, tá? Eu vou dar um pause no vídeo aqui, ok? Assim que eu, é, vou destruir a última estátua e matar os últimos xamãs aqui, eu volto falar com vocês, beleza? Bom galera, achei aqui os 3 xamãs que faltam pra completar a missão, bora matar aqui ó. Beleza, agora só, é, antes de eu ir lá, é, pegar a recompensa, eu vou procurar a última estátua aqui, e assim que eu achar a última estátua eu volto falar com vocês também, beleza? Aí galera, achei a última estátua, finalizá-la aqui ó. Demorei um pouquinho tá galera, mas por isso que eu corto o vídeo, senão vai ficar muito grande cara. Vamos lá voltar pra aldeia, pegar a recompensa e ver... E vamos ver a segunda missão de hoje. Três joias, beleza? Vamos pegar logo aqui também, aqui ó, o baú da missão da tarefa diária. Ó, um anel raro, 250 mil de XP cara, caramba! Agora tá aqui ó, elimine 16 orc negro e elimine 15 ceifador. Então bora aqui ó, durante o tempo que eu faço a próxima missão aqui, eu vou caçando ceifadores e vou matando eles. Lembrando que ceifador galera, é aquele bicho preto que parece a morte, que tem uma foice. Eles não é difícil, tá? Eles não são difíceis. O problema é o ataque deles. Vamos chegar aqui ó, vamos ver aqui a próxima missão. Matem o gole de barro cara, mate o gole de barro. Deixa eu ver, o gole de barro... Bom, tá a 600 metros, quando eu chegar neles, quando eu chegar no golem galera, eu volto a falar com vocês, beleza? Bom galera, eu voltei aqui. Caraca que vacilo, vai, comecei a matar aqui o golem e esqueci de despausar o vídeo cara. Que burro velho. Ó, tem um anel raro. De novo galera, eu vou dar um pause aqui, pra matar os ceifadores, beleza? Assim que eu estiver matando os últimos, beleza? Eu volto a falar com vocês. Bom galera, eu cheguei aqui pra pegar minha recompensa, beleza? Por ter matado o orc de barro, né? Então bora aqui, pegar aqui ó. Ó, ganhei mais 6 joias. Vou assistir a propaganda aqui, pra pegar esse baú aqui e já volto a falar com vocês. Beleza? Bora fazer o terceiro e último... Terceira e última tarefa de hoje. E nessa terceira e última tarefa galera, eu aproveito e termino de matar os ceifadores. Falta 4. Tá difícil de achar os ceifadores. Eu creio que essa missão vai me dar muito XP. Beleza? Bora aqui pra próxima missão. Ver qual vai ser a próxima missão. Bora, eu vou matar ninguém. Ó, já apareceu os ceifadores ali ó, no radar. Beleza, chegamos aqui. Vamos ver qual vai ser. Colete 12 cogumelos. Bom galera, falta só esse mais um aqui ó. Eu chamei uma pessoa pra me ajudar. Cara, aqui tem que... Alguém tem que vir te ajudar, tá? Porque sozinho é praticamente impossível, galera. Tá aí ó. Deixa eu matar esse aqui. Já foi. Vou pegar o último cogumelo aqui ó. Graças a essa pessoa que me ajudou, tá? Ó, peguei. Beleza. Vou entregar aqui ó. Já tá aqui perto mesmo. Entrega aqui. Pega a recompensa de hoje. Tá aí ó. Mais 4 joias. Mesmo esquema, tá galera? Eu vou assistir a propaganda aqui. E já volto a falar com vocês. Bom galera, terminei as 3 tarefas de hoje. Antes de terminar o vídeo aqui, eu vou procurar esses ceifadores. Eu vou tentar eliminar esses 3 aqui. Porque, rapaz, como tá sendo muito difícil, com certeza ele vai dar muito XP. Eu quero estar mostrando pra vocês, beleza? Então, assim que eu encontrar esses 3 últimos ceifadores, aí eu volto a falar com vocês e a gente finaliza o vídeo, beleza? Bom galera, agora achei um monte de ceifador aqui. Acho que tem 4 ou 5. Bora matar esses misérios aqui ó. Beleza. E aqui a gente finaliza, ó. Tá aí, finalizado. Show de bola. Vamos pegar aqui, vamos ver o que vai... O que vai vir aqui, ó. Ué, só 95 mil? Caramba, achei que ia vir mais, velho. Pelo menos veio um amuleto raro. Tá aí, galera. Esse aqui já é a outra missão, que vai ser pro próximo vídeo. Tá aí, fiz as 3 missões. E, vamos ver aqui ó. Fiz 2 tarefas diárias, beleza? Tá aqui pra eliminar 16 orques negros. Como eu falo em todos os vídeos, a minha indicação a vocês é o que? Façam essas tarefas diárias, galera. Façam pelo menos 3 tarefas diárias por dia. Porque vem item bom, ganha joia, ganha dinheiro e ganha XP. O principal aqui é XP. Tá? Então é isso daí, galera. Fiz mais 3 tarefinhas. Próximo vídeo eu vou fazer mais 3. Você que tá vendo pela primeira vez esse vídeo aqui, aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, ó. Deixa no comentário o que vocês acham dessa gameplay aqui. Beleza? E é isso daí, galera. Até a próxima. Vou ficar por aqui. Desculpa qualquer coisa. Fique com Deus. Um abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.